O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Bem, essa avaliação que vocês me pedem é de um assunto que eu não posso dizer que não conheço. Eu tive durante oito anos coordenando a equipe da administração de TAPES. Eu posso dizer o seguinte, é muito difícil um município, com as condições que TAPES tem, com pouco desenvolvimento econômico, com pouco recolhimento de impostos, atender o que é hoje obrigação do Estado. O Estado é a União, os Estados e os municípios. Então a minha avaliação é de que um momento é muito difícil. Existe crise no governo do Estado, existe crise no Brasil, em todos os Estados do Brasil. Então, conseguindo, isso recai aqui. Mas mesmo assim, eu avalio que o serviço de saúde, que é um dos mais importantes do município, da obrigação dele, ele está sendo bem feito. As estruturas para atendimento à saúde, elas estão boas. Talvez as melhores da região. E o serviço oferecido também. A quantidade dos TAPES que tem direito ao SUS, um atendimento de saúde gratuito, é bem grande. Também considero que na educação foi ampliado, foi bastante melhorado, as estruturas para poder prestar esse importante serviço que é a educação. E por conseguinte também, nós temos um quadro muito bom de educadores. Então eu considero que esses dois serviços muito importantes para a população, eles são os mais importantes. Destacar um ponto negativo, para ser bem franco, não existe nenhuma administração que não tenha. Se eu tivesse que ir pontualmente na de TAPES, eu diria, pelo que eu ouço na rua, pelo que eu escuto dentro do partido também, que poderia ter uma consideração melhor com a coordenação da equipe. É fundamental para que o serviço público seja bem realizado para a população, que haja uma união da equipe, uma boa vontade, uma motivação. Isso tem que melhorar.